Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Entendido! Opa! Lá vem eles! Por que eu me batendo aqui? Falou mais. Oh, minutia! Opa! Ah não Calma, ainda tem mais alguns engatilhados O problema é que a gasolina tá indo embora Nossa, gasoso Beleza, nós vamos ter que se jogar na água Mudança de planos Será que vamos precisar? Acho que não vai mais não Ah, vai sim Nossa Meu nome é Metrina Continue para a avenida 17 de agosto Agora deu tudo certo, hein? Não tá atrás ainda Não tá não Tá sim Tá aqui atrás Nossa, gasoso Vamos de natação A chave do carro tá com você Tranca aí Mais trancado que... É É É Puminha A gente vai voltar pra cadeia Puminha Agora você vai junto na sala comigo Eu tô reconhecendo essa mordida aqui na minha canela Tá bem parecida aí Opa Opa Tudo bom A gente tenta ir pro veterinário Voltou a três de novo Meu Deus Que isso, mano? Agora eu não vou sem comida, não Eu tô com um caviar aqui, não vim Você quer? Mas eu também tô com muito sono É aquele lá que você me deu Oi Coisa boa Oi, meu amorzinho Ah, não Só pode ser brincadeira É, eu tô com a polícia atrás de mim aqui Nesse exato momento Acho que eu não vou poder ir pro nosso jantar romântico, não Tô ocupado aqui agora, viu? Ai, caramba Eu tô meio que Mas eu vou de novo pra prisão, já, já, eu acho Eu te ligo de lado Eu já te ligo Entendi Acho que agora foi É que eu tô numa fuga aqui agora Se der tudo certo, eu te encontro Tá bom? Tô me escondendo agora Não sei Daqui a pouco eu te ligo Tá bom? Beijo Tchau, tchau Ah, não tô acreditando, não Ah, não Ah, não Ah, não Não Ah, não Tá brincadeira Ah, não O que é que tem que dar? Ah, o jet está na mão Passar o QPH na rede Ah, eu mandei, eu mandei Por quê? Pode levar Não, não Não, não Calma, entra, entra Meu Deus Opa! Bora, guerreiro! Bora, guerreiro! Você é melhor pro senhor, guerreiro! Descapotaram? Bora, guerreiro! Nossa! Cara, aí é covardia! Vocês botaram outra pra lá! Vamos 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 lá. Oxe, por que ela está voltando para o meu lugar? Oxe, por que ela está voltando para o meu lugar? Oxe, por que ela está voltando para o meu lugar? Oxe, por que ela está voltando para o meu lugar? Oxe, por que ela está voltando para o meu lugar? Mano, estou amassando o policial pelas ruas da Metrópole City, mano. Na porrada? O que eu fiz agora foi putaria, moleque. Eu pulei em tanto lugar que eu nem sabia que eu conseguia e caí em pé, amassei, beco, beco, amassei. Você está dando fuga? Não, já dei fuga. Você deu fuga? É, depois que eu dei a fuga, os caras acharam de novo, aí o Puma teve que entrar em ação e acabou passando uns... Entre um e sete policiais aqui na bocanhada. Tá, a verdade fica onde? Não, estou falando sério, pô. Tudo que eu contei agora não tem mentira nenhuma. Estou falando sério, ele é uma fuga. Não, eu não vi você dando uma fuga até hoje. Mano, eu não sei também o que eu fiz hoje, mas eu juro que foi embaçado, mano. Pulei em uns lugares aqui, caí em outros. Caralho, foi tenebra. Muito com o pai, entendo. Você está de carro aí então, né? Estou. Tá. E você está onde? Acabei de pegar meu carro novinho aqui na garagem. Tudo bem, sou eu. Todo mundo foi dormir. Deve ser o lava jato que eu mandei. Ainda, aí todo mundo vai dormir, eu acho que eu estou indo também. Mano, não é possível que você vai não, irmão. Você vai arrumar alguma coisa para fazer? Irmão, sério mesmo, você vai dormir agora? É porque não tem nada, né? Eu não quero ficar igual um americano andando para lá e para cá. É, isso que é foda, mano. Não, demorou então. Opa, está presente o cara ou nem? Espera aí rapidão, deixa eu atender a lenda aqui. Fala aí, Relíquia. Está presente o cara ou nem? Estou não, velho, estou de boa. Estou aqui com o meu dog. Valeu. Espera aí. Espera aí. Está aqui roubar? Vai roubar mesmo, ó. Vamos lá, continue a mover. Oh, damn it. You dickhead. Vamos ver se ele é bom, não. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Ai 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 Grande Puma O dia de hoje foi interessante Caraca esse carro aqui é muito bom Por que ninguém usou ele antes Eita Puma Agora acertou a mais boa Opa Ei madame É que você não viu o que tem dentro do carro aqui ainda Porra é essa irmão Então Você vem pedindo tanto pra Nada véi Te darem uma resposta Que a resposta quando ela vem pode ficar tão na cara quanto você imagina Você não imaginava que o amor de sua vida ia vindo do lado de uma pantera né Caraca que aconteceu isso Não é? E ai E ai Esse bicho fica ai mesmo não sai não é? Ué Ele sai claro Olha ai cara Meu Deus Ele tá bem Pô você tá com um panto parecendo um biscoito com uma rua desse tamanho e não consegue passar porque tem um carro atravessado meu camarada É a mão né meu truta Então pega essa mão e vai pro caralho meu parceiro Não tem que salvar a minha Não tem que salvar a minha Não tem que salvar a minha Esse panto fracassado seu ai rapá Já formou aqui Tira essa banheira dai truta Comprar rua não Sai dai ó Sai dai ó Sai dai ó do panto Já falei Panto só pode falar com o panto A partir de que der panto já não fala com o carro Nada esse panto nem é meu é roubado Olha Então já é meu camarada fica com Deus Eu quero dar eu pra você como é que eu faço É porque que só vem acompanhado né É o combo Vamos ali a gente vai se conhecendo Você vai conhecendo o meu tigroso Ai quem sabe você não fica com ele e qualquer coisa se a gente quiser ser só amigo também de boa Pelo menos a gente vai se conhecendo né O que você acha? Entendi Não mas eu quero só ele mesmo Só ele? Puxi mas que porra é essa que tá ai dentro mano? Então pelo menos vamos comprar um kombin Vamos trocar uma ideia E ai você fala não tá bom vou querer só ele mesmo Ai eu deixe você ficar curto Não tem uma coisa de um troço ai do seu lado irmão O que que você acha? Qual que é o nome dele? Ele tem nome ali Puma Puma Entendi Entra ai panto falando sério agora não vou ficar te cantando mais não Olha cara É porque o Puma não conversa isso que é foda né Fica com Deus hein Edu Panto É nóis aí E aí qual que é seu nome madame? É Polly Polly? É Levi Chegou tem pouco tempo é? Não boy Boy? É mania Fala ai Roberto Vamos agitar uma festa? Mano ninguém vai pra uma festa agora eu acho Mano eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 cabeças na minha frente falando que iria pra uma festa Ô louco isso tudo é? Te juro É e é 9 cabeças por um acaso dessas 9 cabeças quantas que estavam no assalto mais cedo? Nenhuma Sério mesmo? Não só eu e o Leo Tá pode crer manda logo que eu tô com um Puma aqui Tá Já é vamos só comprar um combine Ô nem escutei seu nome qual que é seu nome? Polly Polly E aí Polly o que que você vai fazer hoje? Acho que parece que vai ter uma festinha hoje hein? Anima-se Eu ia trampar Hã? Eu ia trampar pô Hã Caralho velho Puta merda Não era pra eu ter caído junto O Puma sabe nadar né? Agora tomara que ela saiba também porque agora vai voltar zangada É Isso aí é o Puma rindo galera É o jeitinho dele É o jeitinho da risada dele Tum 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 Ué, como é que ele já tá ali? Tá, boas notícias ou más notícias? Ela sobreviveu? Sobreviverá? Ninguém sabe, né? Quer ficar só com ele? Só com ele? Pera aí, madame. Ficar só com ele é mole. Ei, rapaziada, tem uma caroninha aí, humilde. Caroninha aí, pai. Caroninha. Entra aí, entra aí, chapão. Só força. Esse carro aqui não tá funcionando. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Entra aí, mano. Vai te morder, louco. Que porra, que é isso? O que é isso, velho? Entra, entra, amigo. Entra, amigo. Eita porra. Nossa. Opa, e aí, madame? Oi? E aí, como é que tá? Ah, não. Tá porra, velho. Nossa, eu cheguei aquilo que acontecia. Era uma pantera? Pera aí, pera aí. Volta lá, mano. Vamos perguntar se a moça tá bem. Só pra desencargo. Será que a pantera mordeu ela? Ela tá do seu lado, do banco, velho. Olha aí. Oi, moça, você tá bem? Tá bem, hein, madame? Você conseguiu fugir da pantera? Ah, e como é que esse bicho... Nossa, a pantera tá aqui. Ô, cuida aí, madame. Qualquer coisa é só falar com a gente, hein? É nóis, é nóis. É nóis. A pantera tá aqui, não tá bom. Nossa, tá pegando fogo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, a pantera tá do meu lado. Meu Deus do céu. Como? Você quer ir pra onde, velho? Moça, você tá bem, velho? Olha a pantera do meu lado. Ela tá assustada, vai sentar com essa pantera atrás, ó. Não sei, ela tá presa aqui, não sinto, eu acho. Mas ela tá esquisita, olha a cara dela. Olha a cara dela. Que isso, madame? Ô, parceiro, qual é o nome, mano? A sensibilidade do microfone dela tá no talo, parceiro. Você que é o dono da pantera? Ah, a gente normalmente não se trata como dono, sabe? A gente só parceiro, amigo, assim. Ah, então você, a pantera é sua. Que susto. Não, não é que é minha. Ô, lerdão, porra! Não é que ela é minha, entendeu? É que... Ô, burro, vai ficar andando em cima da rua, velho! O que acontece? Ela não é minha, é que a gente se trata mais como brother, tá ligado? Tipo assim, a gente é parceiro de vida. A gente tem muita coisa pra... Nossa! Mas ela tá bem? Parece que ela tá esquisita, olha a cara dela. Na verdade é que a gente tem um lugarzinho, que é ali do lado do pia, que é onde a gente vive. Se vocês quiserem, a gente pode apresentar pra vocês, é ali onde que a gente tava. Nossa, mas ela mora ali? Não, nós dois, na real, né? Confias? Ô, sério. Deixa eu ir no drive aí, velho. Tá meio esquisito essa pantera aí. Vocês tão me ouvindo, velho? Tô, tô te ouvindo, irmão. Tô, tamo ouvindo. Ó, mano, se o bagulho me mordeu, o trem vai ficar feio. Vai aqui, velho. Vai, nada, relaxa. Vixe. Poxa, peraí, tu tá ameaçando minha pantera, velho? Não, o trem fica... Meu amigo, é uma pantera, meu amigo. Eu nunca vi isso na vida, velho. Parece que ela é tipo um cachorrinho, parece que ela é treinada, olha. Mano, mas ela tá escutando isso, ela fica chateada, tá ligado? Não, mas é um elogio, eu sou apaixonada por cachorro. Mas é que ela não é cachorro, ela é uma pantera, velho, tá ligado? Ah, mas é como se fosse. É um bicho de estimação. Para, deixa eu descer, para na esquerda. Ela tá aqui do meu ladinho, achei ela bonitinha. Qual que é o nome dela? Puma, pode chamar de Puma. Ai, que bonitinha, Puma. Caralho, Puma pulou antes. Já tá ficando no grau, filho, já pulou antes. É isso aí, amigão, porra. Já pulou antes, já tá aprendendo tudo, filho. Cadê? Cara, essa parte... O que que aconteceu aqui? Me dá uma sessão de dopamina tão legal, velho. Que isso aqui, para mim, é... Mano, isso é terapia oficial, para papo reto, velho. Olha aquilo ali, velho. Aquilo ali é a melhor cena que o cara pode ter, velho. Que coisa... Caralho... Onde tá o tigrinho? Eu e Puma já tá botando os outros para ficar de danada, rapá. Esse daqui é o Floquim. Floquim é a nossa K9. O Floquim é a nossa K9. O que que tá acontecendo? É... Rapaz, tem um monte aqui nadando aqui, ó. Tão por aí, ó. Tão vindo aqui. Quem que é ele? Viado, uma pantera. Gostei. A pantera é Floquim. É da... Cuidado com a pantera aí, tá? É da Federação da Polícia? É da K9. Tu vai ver o que eu vou fazer com a sua avó, moleque. Tu vai ver o que eu vou fazer com a sua avó, moleque. Chama K9. Positivo. Meu mano, tu me jogou dentro d'água, meu mano. Vai lá, peça. Fica aí, peça. Tu que tava na água? Ué, o parceiro me jogou pra dentro d'água, velho. Quem que jogou, rapaz? O IPTzinho, o IPTzinho. E esse mano aqui, ó. Meu carro, meu carro, meu carro, meu carinho. Que eu acabei de pagar a prestação. Demorei três dias pra pagar pra tirar ele. Até Floquim tava com vocês? Que que Floquim tava com vocês? Ai, moço. Por que que você jogou meu carro no mar? Meu mano, meu Deus. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça, velho. Meu mano, ó. Moleque, tu nem cabeça tu tem, moleque. Tu jogou dentro d'água. Ai, moço, mas velho. Agora acabou. Como é que eu agora vou trabalhar? Mano, pá porra. Era Uber, era matadão, mano. Ai, pão. O seu dono é... Não, então eu vou te desmaiar aqui agora. Eita, doutor. Eita, doutor. Calamou, calamou. Pô, Pantera, calma aí, né? Ai, puma, olha só o que o seu dono fez, puma. E agora eu vou ficar como? Sem o meu trabalho? Sem o meu carro? Se bem que eu não preciso do meu carro pra trabalhar. Pô, e o que que você pode acertar o carro? Nada ainda? Não, não, não. Rapaziada, eu tô meio sem cabeça, mano. Foi nova. Eu descobri que a puma chama Floquim. Qual que é o seu nome, moço, que tá me devendo o meu carro? Pode me chamar Levi. Ai, eu sou a Mila. Mila? Ai, Levi, agora como é que eu faço? Não, não, não é Camila, é só Mila. Infelizmente, meu pai é maluco, acabou colocando só Mila. Mas era pra ser camisa drogada, enfim. E acabou sendo só Mila mesmo. Ah. De resto, tá tudo bem com os senhores? Não, claro que não. Eu tô sem meu carro agora. Como é que eu vou andar a pé nessa cidade imensa? Cara, é... Agora você tem que arranjar um carro pra mim. Ô, madame, eu tô sem lockpick agora. Mas, tipo assim, tem um bom... Que isso? Na frente do do... Ô, no, oficial. E aí, oficial? Chega, já vai ver. Tá emprestado com algum amigo seu. Então, o que que acontece? Eu tenho que te falar isso, mas é porque o oficial não pode escutar, entendeu? Não, você pega agora, você tem que arranjar um carro emprestado pra mim. Vou te falar em códigos, aí você consegue entender. O que que acontece? Eu tenho um camarada que ele tem uns negocinhos, entendeu? Os negocinhos ele te passa, você faz uns negocinhos. Legal, a polícia quando dá lá pras duas manhã, ele nem vem mais, entendeu? É tipo um amigo. É amigo seu? Exato. Ele tem umas coisas coloridas. Coloridas? É tipo um amigo seu colorido. Um amigo colorido. Exato, exato. Aí ele te fornece as coisas. Exato. Tá pegando, ele tá pegando. Ah, entendi. Eu também quero. Não, não, não. É amigo colorido dele, não do senhor. Ele não é só dele? Não é só de você, moço? Exato. Então, é amigo colorido dele. É uma coisa entre uma dupla, sabe? Entre um casal, entendeu, doutor? Eu sou puma. Tô entendendo, não. Ué, você nunca teve, tipo, alguém pra uma amizade colorida? Pera, você quer ser minha amiga colorida, é isso? Hã? Pera, você tá me encantando? Não, eu tô falando do doutor, assim. Ele nunca teve uma amizade colorida. Caralho, achei que você tava jogando verde pra gente começar o namoro, velho. Não, que isso, moço. Eu só pensei em trabalhar. Eu vi um clima aqui no ar, hein? Eita, eu morreu ali, caralho. A pantera pegou o frio ali, mano. É isso aí, puma. Ah, e agora quando eu vi que eu tava triste, foi maior, rapaziada. Tem que sair fora, velho. Mano, esse carro aqui não tá aberto, não, velho. Não tá, velho. Tem uma pantera logo aqui, ó. Qual é, irmão? Fala, meu. A gente consegue segurar um B.O. aqui só pra ser revistado, rapidão? Seguro? Seguro nada. Pera aí, cadê? Pra mandar. Pega aqui. Pô, meu mano. Pô, fala aí. Chega aí, deixa eu te passar uma visão aqui. Chama então pra nós. Duvido que você joga isso aqui no bolso do policial, mano. Manda aí. Deixa eu te passar aqui, pera aí. Caralho, pode deixar o hardcore. Desafio hardcore, velho. Só que já corre e já entra pra dentro da água, velho. Cheguei, Puma. A gente tem que trocar ideia, velho. Puma, é o seguinte, irmão. A gente começou uma amizade muito forte, tá ligado? E com o tempo eu já tava te considerando meu irmão. Ou meu irmão. Nem sei se você é macho ou fêmea. Mas eu acho que tudo que a gente construiu tava na minha cabeça, tá ligado? Porque você não era realmente quem eu imaginava que você era. Seu nome nem é Puma. Seu nome é K9. Eu devia desconfiar que você é louco desde o começo, velho. Sem contar que, mano, você não é nem bandido, tá ligado? Você é da polícia, velho. Você traiu minha confiança, mano. Então eu quero que você suma da minha frente e a gente nunca mais vai se ver, velho. Adeus, Puma. Ou K9. Um momento, Sling, Zio e Puma. 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 Tchau. Tchau.